Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês já viram no título do vídeo. Hoje a gente vai fazer os nossos cuidados faciais noturnos, isso mesmo, sem muita enrolação, já tá quase na hora de dormir mesmo, então vamos lá que a gente não pode deixar de fazer. Não é porque eu não estou gravando vídeo pra vocês que eu não estou fazendo, só a vida realmente está muito corrida, mas vamos lá. Então, vamos começar lavando com sabonete facial. Já tem vários vídeos aqui no canal e eu estou usando esse aqui do noturno, do vitamina B5, da minha Boticário, e antes eu achava que não era tão necessário a gente fazer os cuidados noturnos, vamos dizer assim, não achava que era tão necessário ter um sabonete facial específico pra pele, que isso não dava diferença. E agora, ultimamente, como a gente tem usado aí o nosso, esse buçal aí, né, que a gente tem que usar e tal, isso acumula muita sujeira, não é pouca sujeira, é muita sujeira. Então, sim, se faz necessário da gente ter um produto específico para essa região do rosto. Eu cada vez mais vejo que, se a gente vai cuidando da pele, vai fazendo a manutenção que realmente a gente tem que fazer, ela dá uma resposta. Agora, eu já passei lá dos 35, já estou lá na casinha dos 40, se eu deixar de usar os meus cremes, dois dias, gente, sério, até num dia eu já sinto diferente, mas se eu experimentar de deixar de usar dois dias, a minha pele, ela já mostra uma queda brusca. Então, pra que isso não aconteça, a gente tem aí que estar mantendo a nossa rotina. Tem gente que não gosta, a gente tem que ter coisas tipo assim pra facilitar a vida, né, por exemplo, deixar no banheiro, deixar no box, que é muito mais fácil, se tu deixar lá, tu consegue fazer, pelo menos, a limpeza da face. Creme no verão, realmente, tem gente que não gosta de ficar com essa sensação de pegando, né, realmente não é muito bom, mas com o tempo, se tu vai fazendo, tu vai acostumando, ó, os algodõezinhos em discos, vamos ao nosso prebiótico, o cústônico micelar da linha Botique de Oboticário. Já falei em vários vídeos aqui no canal, não é a minha linha favorita de skin care, mas, já que eu comprei, né, vou usar aí até o final. Vou testar aí até o final. Esse kit aí, ele foi bom, bonito e barato, e ele tá rendendo bastante, tipo um kit infinito, entendeu? Ele rende bastante. lembrar da gente puxar aqui pro pescoço, lembrar de puxar aqui atrás, não precisa ter frescura, não, tem que usar, tem os cremes, usa. Ó, fiz o meu dever de casa, ó, frente e verso, limpinho, então tô 100% com a pele, né, porque você imagina se saísse sujeira e sujeira. Ela tá mal ralada, né? Agora, para dormir, vamos usar o nosso ácido hialurônico, também da linha Botique. Esse serum é bom, tá? Mas não é o da... Não é o da minha vida, vamos dizer assim, tá? Tem outros serums melhores, mas ele quebra um galho. Sabe por que esse da linha Botique, vamos dizer, não é um dos meus favoritos? Porque ele é um... Eles são produtos que, assim, eu não sinto a pele absorver 100%, sabe? Por exemplo, esse serum aqui. A pele, quando passa o serum, ela vai, ela retém ali as propriedades e esse aqui eu já não sinto, assim, tanta diferença, tá? Mas, mas, é o que temos, né? Esse aqui é um serumzinho. Quem me acompanha já sabe aqui no canal que esse aqui é para cílios e sobrancelhas. Aqui diz que uma vez aberto eu devo consumir em seis meses. Eu acho que eu já tenho esse produto mais seis meses, tá? Vou deixar escrito para vocês aí. Mas, enquanto tem produto, se eu não sei que está vencido, tem problema nenhum, vou usar. Ó, vou passando aqui. Ai, não tem dinheiro para comprar esse serum específico. Gente, eu ensinei várias vezes aqui na internet. Compra óleo de rícina para fazer o mesmo efeito. Tá bom? Ó, cremezinho de óleos da linha cafeína, da linha botique também. Vou usar, porque, gente, se eu não usar agora, não vou usar nunca mais. Mas eu não posso desperdiçar dinheiro, né? Gente, tem gente. Eu já falei para vocês que eu tenho uma lojinha online, né? Aliás, se você não me segue, me segue lá na minha lojinha, loja Vogue da Beta. E aí, tem gente que compra os cremes, tudo. Aí, quando eu vou entregar, eu explico direitinho. Agora eu vou entregar um papel impresso também para a pessoa com as dicas do passo a passo. Gente, pessoal, comprem e não usam. O pessoal deixa no banheiro, o pessoal não usa. O pessoal investe um dinheirão e não usa. Eu não consigo entender a lógica da coisa, tá? Não, tipo, não consigo mesmo. Então, a gente terminou da linha de cuidados faciais e o meu cabelo, ó, super ressecado, tá? Agora eu estou fazendo umas hidratações nele e tal. Ele está muito preso porque no serviço onde eu estou trabalhando tem muita sujeira, tem muito pó, então ele está mais preso. Esse aqui eu também já comprei, já fiz vídeos aqui no canal. Esse aqui é o Nativa Spa Olhos Indianos. Isso aqui, ó, só um pump. Gente, isso aqui não precisa nem botar perfume para dormir, tá? De tão cheiroso que ele é. E fora que ele dá uma ajudada, assim, uma mega hidratação. Principalmente nas pontas desses meus cabelos aqui. Já está na hora de fazer o retoque da raiz e tal, fazer as luzes, mas não estou fazendo porque não consegui o horário com a minha cabeleireira esse final de semana, né? E aí toda essa situação que a gente está vivendo, mas enfim, em breve estarei fazendo meu cabelo com a minha cabeleireira maravilhosa, que é a Jaque. Nem hoje eu não me aguento mais, assim, vocês estão vendo que eu estou toda vermelha. Ó, eu ando muito estressada. Sério, estou no nível hardware de estresse mesmo. E aí isso acaba refletindo, reflete aqui no meu pescoço, reflete no gravar vídeo, reflete na mudança da minha rotina e tudo mais. Então, estou tentando entrar na pluma essa semana. Não sinta-se sozinha se você está passando por a mesma dificuldade. Às vezes parece que a gente perde as rédeas da vida, né? Mas a gente vai e retoma de novo. Então, essa semana aí vamos tentar voltar às nossas rotinas. Conta pra mim aqui o que você está fazendo de cuidados faciais noturnos que eu vou adorar saber. Desejo que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho porque também é super importante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!